Na Loki, eu não sei o que que passou na minha cabeça que eu fui na Loki, que porra foi essa, velho? Ué, mas se eu fui na Loki é da hora. Ou, dá pra gente fazer um ninhobi, velho? Será que dá pra gente fazer um ninhobi? Não sei se dá pra fazer um ninhobi, eu acho que ninhobi tem que marcar. E ninhobi? NINHOB! Meu Deus do céu, morri. Nossa! Nem fudendo, mano. Nossa. Caralho, daqui 7 dias eu volto, hein?